Olá, o Assembleia Minuto está no ar. O deputado Zé Inácio repercutiu durante sessão plenária a inauguração da obra na BR-226, no trecho entre o município de Timon e o povoado Baú, em Caxias. Ele acrescentou que a realização da obra tornou-se possível graças a um investimento da ordem de 153 milhões de reais. A luta contra o câncer ganhou um reforço significativo no Maranhão, com a aprovação pela Assembleia Legislativa de uma política estadual dedicada ao combate ao câncer de mama. Idealizada pelo deputado estadual Fernando Braide, a iniciativa visa fortalecer as estratégias de prevenção, tratamento e suporte para pacientes e familiares. O PL seguiu para a sanção governamental. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui.